Olá pessoas! Olá pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu estou aqui no Moqueca, que fica na 404 Norte. Eu já mostrei aqui pra vocês, já fiz vídeo com as meninas do blog também, mas hoje eu vou mostrar os pratos pra vocês, gente. Porque aqui tem pratos maravilhosos, vocês com certeza vão adorar. Então fique ligadinho aí nos pratos. Se inscreva no canal. 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 Qualquer dúvida também pode deixar no comentário que eu vou responder vocês, tá bom? Tchau!